A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém dos seus 150 anos em dezembro de 2020. A Associação, enquanto Associação, fará no início de dezembro 150 anos da sua Constituição, enquanto Associação, e depois, até novembro de 2021, iremos celebrar esta data. Porquê? Porque o Corpo de Bombeiros foi constituído por Alvará, que lhe foi atribuído no final de outubro. Portanto, nós vamos fazer aqui um ano de atividades em que queremos não só dar a conhecer melhor a nossa casa, mas, acima de tudo, integrar a população do Conselho de Santarém na área que estamos a distritos, e não só. Nós não podemos esquecer que o Corpo de Bombeiros de Santarém é a mãe dos outros dois Corpo de Bombeiros Voluntários que existem no Conselho, que saíram do seio desta Associação. E nós queremos que, nesses 150 anos, também englobar e convidar essas associações, esses nossos companheiros, a estarem presentes. Para isso, nós vamos, já agora no início do ano, constituir uma comissão, que vai ser constituída e vai ser presidida pelo nosso secretário da direção, que agora foi eleito, pelo Dger Mendes. É ele que vai dinamizar, e o que é que nós vamos pedir para dinamizar? É uma pessoa com conhecimento, com prática, e, portanto, que nos dá a garantia de que podemos ter, de certeza, um ano de atividades bastante cheio, em que vamos ser capazes de integrar, como eu disse, a população do Conselho de Santarém e as entidades todas do Conselho. Nós gostaríamos de iniciar estas nossas relações com uma grande, com uma sessão solena, presidida ao mais alto nível, e terminar com ela, também com uma outra ao mais alto nível. É um trabalho que iremos fazer, sabemos que não vai ser fácil, mas queremos apostar nisso. Acho que 150 anos não é mandato a qualquer. É um momento alto desta casa, como foi os 100 anos, e, portanto, nós queremos apostar muito este mandato que agora vamos iniciar. Vai ser um mandato, independentemente, como eu vos disse, de manter a operacionalidade do corpo de um beijo no topo, mas, acima de tudo, também seja um mandato onde os 150 anos, a celebração destes 150 anos, se faça de forma a que todos, no fim, ficamos mais ricos, porque é isso que é importante, é a sessão ficar mais rica, é o Conselho de Sandro ficar mais rico, e é isso que é importante para nós. Obrigado. 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 Obrigado.